E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está postando o status do WhatsApp com áudio Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para você estar ajudando a contribuir com a família Jotecfone Bom, vou estar vindo até o WhatsApp aqui no meu dispositivo Logo em seguida, após ter entrado aqui dentro do WhatsApp, vou vir até a opção de status Aperta aqui onde tem esse lapizinho aqui embaixo, apertou no lápis Logo em seguida, você aperta no microfone e fala o que você vai estar querendo comunicar aqui dentro do seu status do WhatsApp por um áudio Logo após você ter falado aqui o que você queria, já está aqui a opção apenas de você apertar em enviar E já vai estar enviando diretamente para os seus status de dentro do WhatsApp E a pessoa apenas aperta aqui onde tem a opção de abrir e já vai estar lá o seu status com o áudio Então é uma função muito simples que tem agora dentro do WhatsApp para você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica, com mais esse truque aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone